Salve, salve, galerinha do YouTube. Hoje eu vim aqui pra falar com vocês, aqui na cidade de Barra do Gabiraba. Eu nunca fui assaltado, nunca fui roubado. Aí, quando foi hoje, roubaram minha bicicleta. E minha bicicleta só pegaram porque foi descosta, sem eu ver. Mas não pegou na minha frente. Eu perdi a bicicleta, mas não tem nada não. Mas graças a Deus que eu tô bem. Graças a Deus que eu tô bem, não aconteceu nada. Mas eu perdi a bicicleta. Eu fui assaltado e foi aqui na cidade de Barra do Gabiraba. E quem gostar desse vídeo aí, comente. Comente pra me ajudar. Vai lá no sininho de notificação pra me ajudar. É porque eu preciso muito que vocês me ajudem. Só faça só esse favor. Quem poder, quem poder compartilhar, seguir na rede social, tal, fulano, tal, pra galerinha daqui de Barra, saber qualquer coisa. Pode contar comigo que eu vou agradecer muito. Eu quero que vocês comentem no meu canal e deixem 150 mil likes. E façam esse favor. É porque, sabe, eu fui assaltado hoje, no domingo. E sorte que eu não tava com nada de celular. Eu não tava com nada. Eu deixei no lugar de uma escola aqui que eu estudo. Eu tava falando com o cara, tal. Aí roubaram. Mas, e fazer o que, né, galera? É, pra saber... É, saber a vida, saber que é assim mesmo. É, mas, e graças a Deus, que importante que eu estou bem. Eu só peço isso. Eu quero que vocês me ajudem. E eu vou cerrar o vídeo por aqui. Valeu? Eu só quero que vocês façam isso pra me ajudar. É porque eu sou daqui de Barra do Gabiraba, Pernambuco. Faça isso pra me ajudar. E não deixem de inscrever no meu canal. Qualquer coisa, qualquer coisa, só contar comigo. Valeu! Fui!